Bom, pra falar a verdade pra vocês, eu já esperava essa notícia. Na minha humilde opinião, demorou pra ela sair. Vamos lá, rapaziada. Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreve caso não seja inscrito, já ergue a placa do clube de membros, Cavaleiros do Apocalipse, o Sport Ranger Branco. Detalhe que eu mudei o nome dos níveis aí, dá uma olhada aí. Caso queira ajudar a seja membro, tá aqui embaixo, planos a partir de R$4,00. Logo teremos sorteio, tá? Já vou adiantar que teremos um sorteio para os clubes de membro. Logo vou receber o produto, vou fazer aquele merchanzinho, o negócio é filé. Negócio faixa preta para os membros do canal, tá? Ó, galera, vamos lá. Quis ser rápido pra não enrolar muito no merchanzinho aí, na intro e tal. Deixa eu me ajeitar, porque eu gosto de ficar focado aqui no meio do bagulho, né, mano? Pronto. Por quê? Esse é um vídeo de desabafo. Mais um desabafo. E já vou deixar claro que é a minha opinião, tá? Eu sou diferente de você. Essa é a minha visão. Então, você fique à vontade para comentar aqui no banco comentários, aqui embaixo, a sua opinião sobre a situação do Manchester. Principalmente a galera que acompanha, que simpatiza, que gosta do Manchester United. Porque, às vezes, eu estou sendo muito duro com a situação. Mas, eu repito, é a minha opinião, tá? O Cristiano Ronaldo pediu pra sair, né? Pelo menos eu que foi noticiado, a gente tem que dar informação, a gente tem que dar a opinião, melhor dizendo. A gente tem que dar a opinião em cima do que foi noticiado. Segundo aí os tabloides ingleses, tá todo mundo falando, o Manchester United recebeu um aviso do Cristiano Ronaldo pra, assim, não é facilitar, pra se surgir uma proposta interessante e negociá-lo. Nisso já surgiu Sporting, Porto, Roma, Chelsea, Real Madrid, Juventus, enfim. Enfim, todo mundo quer o Cristiano Ronaldo, essa é a verdade. A minha opinião, assim, até parecida um pouco com a opinião do ADM lá do Manchester United Brasil no Instagram, que até teve também essa resposta quando questionado lá na caixinha de mensagens. Pra mim demorou, ele falou. Pra mim até demorou isso daí, porque já deveria ter acontecido há muito tempo o pedido da saída do Cristiano Ronaldo. Galera, é o seguinte, cara. Agora, assim, por que que eu falo assim que é a minha opinião? Porque de repente eu tô sendo muito duro. Porque a gente tem que ter noção que o Manchester United tá começando agora praticamente, é uma reformulação, um reset, aconteceu um reset. Vou fazer uma comparação aqui, a galera aqui que tem carro vai saber o que eu vou dizer. Quando você vai fazer uma baliza e você entra errado, não adianta você tentar consertar. Pelo menos é a minha opinião. Às vezes você vai aquele, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, se terça do lado, se terça do outro e piora a situação. Nessa altura do campeonato, o que que eu faço? Começa de novo. Sai, começa todo de novo o processo. Não adianta você querer arrumar o que tá errado ali, que vai só piorar, vai só estragar, perder tempo e etc. É mais ou menos o que acontece com o Manchester United. O Manchester United chegou num momento que não adianta você querer arrumar. Você tem que resetar o negócio. É um time de uma história maravilhosa, um dos times mais fortes da história do futebol, tradicionalíssimo, enfim, enfim, não precisa ficar perdendo tempo pra falar isso. Mas não adianta querer consertar que o bagulho tá errado. Então reseta. E é exatamente isso que está sendo feito. Trouxe um técnico de ponta, promissor. Então o técnico aí que pode fazer uma história de anos no Manchester United. Um técnico com bons resultados no Ajax. Técnico com um estilo de jogo legal, estilo de jogo bacana. Outra parte do reset. Mata, Matic, Pogba, a galera aí que linga, a galera que tava naquele... Sabe, joga um jogo bem 5, ruim. Joga um jogo bem, machuca 15. Vai, tchau. Já deu o que tinha que dar. Até porque os caras não são nenhum Ryan Giggs. Não é nenhum Paul Scolz pros caras ficarem enganando. Até porque esses caras com Scolz com 50 anos não enganavam, né? Essa é verdade. Aliás, me desculpe. Me desculpe, torcedor do United, por colocar na mesma frase. Mata, lingar, Pogba e Scolz. Me desculpe, Giggs. Me desculpe. Falha minha. Prometo não cometer mais esse erro, tá? Porque realmente grotesco um erro desse na mesma frase. Enfim, vocês entenderam. Agora é o seguinte. O processo passa pela saída desses pés de rato aí que tava mamando na teta. Porque nem jogar os caras jogam, velho. E da reformulação que esses jovens que estão surgindo. Garnatio. Tem muito cara bom aí. Tem muito cara bom. Muito cara bom que vai surgir. Que está surgindo grandes promessas. Então por isso que a gente tem que ter muita paciência com esses meninos. Então faz parte do processo. Essa limpeza. E esses meninos subindo. E um técnico promissor. E tempo ao tempo. E o time não estar na Champions. Até é um alento. Vamos pôr assim. Dentro da tempestade. A gente tem que tirar. Dentro da coisa errada. A gente tem que tirar alguma coisa certa. De repente. Até melhor. Para essa reformulação. Para essa meninada aí. Esses jovens. Começarem ali devagarzinho. Não pegar lá lambada logo de cara. Com o Real Madrid. Com o Barcelona. Porque já vai pegar os times ingleses. Enfim. Vamos chegar lá. Então faz parte esse reset. Faz parte. Agora a questão do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um cara assim. É um dos melhores jogadores da história do futebol. Essa é a verdade. É um monstro. É um cara com 37 anos. Focadíssimo. Sim. Estava na cara. Que ele não está feliz com a situação. Quando o Manchester trouxe o Cristiano Ronaldo. Trouxe o Varane. Enfim. Montou o Sancho. Montou um time bom. No papel. No papel. Eu achei um dos melhores times da Europa. Eu coloquei uma fé nesse Manchester United. Que vocês não tem noção, cara. E não só no elenco. Como também no Solskjaer. Que havia feito um bom trabalho. Foi vice-campeão na temporada anterior. Eu botei um bom trabalho. Eu botei fé no bom trabalho do Manchester. Eu não esperava, de repente, uma Champions. Mas esperava uma Premier League. Eu esperava o Manchester lutar pela Premier League. Lutar. No mínimo. Lutar. Porque eu tenho consciência de que o Liverpool e o City, já na época, estavam há anos à frente do Manchester United. Mas eu esperava um terceiro. Uma luta. Eu esperava o Manchester vencer o Liverpool em Old Trafford. Eu não esperava o Manchester tomar cacete. Todo o jogo dos caras, velho. Tomou goleada em casa e fora. Tomou goleada do City. Tomou goleada do Watford. Tomou goleada do Brighton. Eu não esperava isso. Pra mim, foi, sem dúvida alguma, a pior temporada da história do Manchester United. Agora, se foi feio. Pra mim, que nem inglês eu sou. Eu tô até guspindo aqui. De tanta... Eu não consigo, assim, falar sem colocar emoção. Eu não consigo. Eu que nem sou inglês. Eu nem que vou em Old Trafford. Imagine pra rapaziada que vai. Imagine para os jogadores que entram em campo. Imagine para Cristiano Ronaldo que entrega suor. Entrega dedicação. E não tem companheiros que... Pô, o Rashford não dá um pique, velho. O Rashford é uma tirissa. O Santi é uma tirissa. Os caras são tirissentos, rapaziada. Eles são talentosos. Mas são tirissentos. Os caras não correm. Detalhe. O Manchester United terminou. Fechatório. Foi pior que aquela temporada do Moyes. Em 2013. Que o Moyes trouxe o Fellaini, velho. Mas lógico. Trouxe o Fellaini. E você achou que ia ganhar alguma coisa com o Fellaini. Eu começo a estar com calor já, velho. Você entendeu? Então, é óbvio que o Cristiano Ronaldo, que é um time competitivo. Fez parte desse vexame. Aliás, se não fosse o De Gea e o Cristiano Ronaldo, o Moyes terminaria em 13º no campeonato. Eu não consigo ser mentiroso aqui. Eu tenho que falar a verdade pra vocês. Porque vocês gostam do canal porque eu falo a verdade. Então, tem que falar a verdade. Se não fosse o Cristiano Ronaldo e o De Gea, terminaria em 13º no campeonato. Essa é a verdade. Tá? Então, o Cristiano Ronaldo tá ali. Beleza. Vai. O time foi uma bosta. Vai jogar a Europa League. Beleza. Daí vira o ano. Vira a temporada, né? Terminou a temporada e tal. Beleza. O Cristiano Ronaldo é um cara, pô... Foi um lixo, né? Trouxe o Ten Hag. Beleza. Dispensou os pés de rato. Beleza. Vai trazer os caras mão de bola, né, velho? Vai reformular o time. Vai trazer peças importantes. E, rapaziada, quando eu falo de peças importantes, eu não tô esperando o Mbappé. Eu não tô esperando o Haaland. Na verdade, eu até esperaria pela grandeza do Manchester United. Mas eu tenho noção que esses caras, eles querem jogar a Champions League. Você entendeu? Eu tenho noção disso. Eu conheço um pouquinho de futebol. Mas eu esperava pelo menos alguém. Alguém. Não veio ninguém ainda, cara. E daí, aquela coisa... Você não pode confundir a calma pra reformulação, a calma pro reset, de uma incompetência. De uma incapacidade. Você entendeu? Porque você vê o City. Já era um puta de um timaço, velho. Trouxe o Haaland. Trouxe o Volante. Que agora me fala... Eu sempre esqueço o nome desse cara, velho. O Volante da Seleção Inglaterra. Eu sempre esqueço o nome. Inacreditável, velho. Depois eu vou lembrar o nome dele. Tá se reforçando. O Liverpool trouxe o Nunes. É sempre eu batendo na mesma tecla. Mas o Chelsea, tá, tá, tá. Enfim. O Tottenham trouxe o Richards. O Tottenham tá se reforçando legal essa temporada. E você vê o Manchester United, que era o time que mais precisava se reforçar. Não trouxe ninguém ainda. Então, por isso, antes que alguém fale... É meu ponto de vista, tá? Eu sei que vai ter alguém que vai falar assim. Não, mas tem que ter paciência pra não contratar errado. Rapaziada, você não pode... Repito, você não pode confundir... A incapacidade... Com paciência. Porque pra mim já não tá sendo mais jogo de paciência. Inclusive, eu já vi vários stories nas comunidades do Manchester que o Ten Hag está cobrando os caras. O Ten Hag gostaria de levar o time fechado pra pré-temporada. E se eu não me engano, a pré-temporada já começa semana que vem. Ele gostaria de ter quatro, cinco reforços já com esse elenco. Óbvio, pra já começar a montar o time. E o que que aconteceu até agora? Não trouxe ninguém. Não trouxe ninguém. Você entendeu? Então, é óbvio que o Cristiano Ronaldo tá lá. Pô, o time já é um lixo. Mandou uns cabeça de bagra embora. E aí? Quem que trouxe? Então, é óbvio que ele vai falar assim. Fala, ó... É a mesma coisa, rapaziada. Eu gosto e adoro fazer essa analogia. Porque eu sou muito resenha. A galera que curte o canal sabe que eu sou muito resenha. Muito resenha mesmo, velho. Até por isso que eu vou fazer live com a rapaziada. Porque o negócio desenrola, que é uma beleza. É a mesma coisa, você tá com o seu marido, com a sua esposa, né? Você ama muito. Você ama muito. Só que chega um momento, pô, você tá lá. Vamos, né? Vamos pôr o caso aqui. Eu tive uma fera aí, uma época aí, rapaziada. E, pô, a mina era tóxica pra caramba, velho. Essa é a vergonha. Fala o português claro aqui, né, velho. Sabe, eu gosto da menina. Gostava, né? Gostava pra caramba da menina. Mas sabe que um bagulho não era o que você esperava? O bagulho era meio mocorongo, tá ligado? O negócio não tinha tensão, não tinha uma palavra de carinho. Olha que nem sou carinhoso, hein, velho. Uma palavra de carinho, um bom dia, não tinha. Chegou uma hora, eu falei, porra, eu gosto da mina. Mas eu não sou idiota, velho. O meu amor próprio é maior que meu amor por ela. O Cristiano Ronaldo ama, adoro essas analogias. O Cristiano ama o Manchester. Ele é Cristiano, olha o Cristiano aqui. O Cristiano ama o Manchester United, assim como nós. Mas chega uma hora, ele é idiota. Porra, o time tá um lixo. Os caras não contratam ninguém, velho. Eu vou entrar contra o Liverpool pra tomar cacete de novo. E, rapaziada, se continuar desse jeito aí, vai ser mais, viu? A gente vai tomar mais goleada do City, mais goleada do Liverpool e etc, velho. Daí um pouco o Nottingham Forest que subiu agora vai meter um cacetada em nós, velho. Você entendeu? Então, eu entendo o lado do Cristiano Ronaldo e não reprovo, velho. Eu sou torcedor do United antes de ser admirador do Cristiano Ronaldo, que eu admiro pra caramba, velho. Mas eu não reprovo. Eu, talvez, no lugar dele, farei a mesma coisa. Ah, Perinão. Não sei o que tem. Eu acabei de dar a explicação da menina que eu gosto, mas eu também gosto mais de mim do que gostar dela, velho. Ah, mas o Cristiano Ronaldo tá sendo infiel ao Manchester United. Ah, rapaziada, aí, por isso que eu falo, a questão, cada um tem a sua opinião, tá? Por isso que eu resolvi fazer um vídeo longo, mas pra explicar, pra deixar, pra não deixar ponto sem nó, velho. Pra todo mundo entender o meu ponto de vista. Eu não julgo a atitude do Cristiano, desde que até também a gente sabe se é verdade, tá? Mas, sendo verdade, a galera pediu a minha opinião e a minha opinião é essa. Eu não julgo o Cristiano Ronaldo. Eu não julgo ele, faria a mesma coisa. Porque o negócio tá feio e eu não tô nem levando em consideração, rapaziada. De repente, Maguire, os jogadores pé de rato que ficaram no elenco também, né? Não tô nem levando em consideração isso daí, tá? Eu tô levando em consideração o atraso do time. A moleza do time do Manchester United nem é o mercado. É o time dos Big Six que mais precisa de reforço e o que menos trouxe, porque não trouxe ninguém. E salvo, eu não estou esperando o jogador top 5, velho. Mas traz alguém, traz o Anthony, velho. Que ele falou do Malássia, né? Apesar de eu achar que não precisasse de lateral esquerdo. Pô, o Ten Hag pediu. Vamos confiar no trampo do cara, velho. Traz o Malássia. Traz um volante. Traz um zagueiro. Tô falando Martínez, né? Pô, vambora, velho. Tenta, mano. Você entendeu? Certo, vai tá tentando, Pirinão. Os caras tão inflacionando. Eu sei, mas tá inflacionado pra todo mundo, velho. Todo mundo. E o Manchester United não traz os caras, velho. Então, eu só fiz esse vídeo, rapaziada, pra justificar o que eu acho do Cristiano Ronaldo, tá? Da opinião dele. Não julgo, não, tá? Fique à vontade, galera. Pra discordar, pra concordar, pra comentar. Então, tamo junto. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho